Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Mas isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Mas isso é roda cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Mano você é o terrestre, eu não jogo basquete, mas você sabe meu mano que nessa rimar agora eu faço a cesta Mano na moral que é o terrestre, mas pra isso eu acho pra te dar mano eu tenho de extra Você tem de extra, mas cê tá perdido, e pelo visto hoje você aqui faz o seu mal De extra você não conhece, decapitei o seu corpo, matei o MC de extra, conheço o jornal Conheço o jornal, calma mano, parceiro na batalha hoje cê vai tomar o pau Mano eu tava perdido no labirinto, você encontrou um minotauro e do nada tu passou mal Minossauro, na verdade cê se perdeu, pode vir no trilha, pois eu nunca sou Michael Jackson Hoje seu minotauro tá perdido, primeiro monstro titã que eu matei, me conheço, sou Percy Jackson Percy Jackson tu é doente, é o Percy Jackson, mas tá preso contra essa corrente Entendeu meu mano na moral, vou te falar, você é o Percy Jackson e eu sou o ladrão do nar Você é o ladrão do nar, mas não é o ladrão de raio, pelo visto se fudeu Pois eu acho que é a atmosfera, se você é o ladrão, se fudeu Você pode ser sempre, deu lá no cheto, roubou e arrumou guerra Mano na moral, não tô no raio, mas você sabe parceiro que agora eu rimo pra caralho Babulha doido, mano sem calor, você queria ser do raio, mas infelizmente o Odin te comprou O Odin me comprou, você tá perdido, de pelo visto você tá na atmosfera Eu não sou o Jim, eu não sou nada, eu sou o Creighton, não é perfeito, pois eu sou o Deus da guerra Mano na moral, babulha muito doido, você é o Deus da guerra Calma meu parceiro, sabe que isso tá estranho, meu mano do lado muito pode ganhar batalha Mas dessa porra, amigo, a guerra sou eu que ganho É você que ganha a guerra, eu sou o Creighton, e pelo visto hoje eu tô no caminho Você falou de guerra antiga, eu te mato, aí você vai conhecer o Odin só de pertinho Primeiro round da primeiríssima batalha dessa noite Tem muito barulho para quem preferiu a rima do pequenino Barulho paraterrestre Barulho terrestre Barulho pequenino 1 a 0 pequenino Barulho pequenino Atena copo contra esse débil mental Atena mano fala meu parceiro, eu sou o Rugal Barulho é muito doido e hoje você passa mal E eu te mato nessa porra e mando pro espaço sideral Manda pro espaço sideral Você tá de sacanagem mano Você é a vença, você tá de sacanagem A minha rima é a travessa Rugal você é pelote, ganho só de Vanessa Agora é de Vanessa que nada Tá ligado meu parceiro, eu faço na providada Eu sou K99, tá ligado meu irmão Arranco seu coração usando o meu coração Usando o seu coração, usando o seu coração Pelo vício você falhou na sua calvisação Girando a rolheta ele ama vacilão Foi girando, girando o caralho Jogo legalzão Jogo legalzão Calma é o espinha da vazela que apertou o seu botão Bebeu meu mano, a palavra é louca Que a federacia é você que girou a alavanca com a boca Tá ligado, o que você tá falando Você tá de sacanagem mano Você vai sentar no poste O espinha da fazela que apertou o seu botão Eu falo tanto de federacia mas não perde a fimose Me perdeu E aí O rapazeiro o bagulho é muito doido Você tá levado, eu te da batalha e eu saio Impacto Quando o que eu não perdi é a fimose Sua prima roucou minha fimose Quando você eu tô com um cu igual um cacto Willows, 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 willows.